Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Estamos aqui pra fazer mais um Abismo Espiral Dessa vez a versão 5.0 que mudou completamente o abismo Desde a sala 9 até a sala 12, né? Eu já fiz tanto a 9 e a 10 que foi muito monstruoso Tive que enfrentar filhote sauriano pra vocês verem o quanto a Mihoyo simplesmente não se importa com seus jogadores Enfrentar filhotes, aonde já se viu Mas, né? Não é um desafio tão complexo É só você ter seus personagens com level alto, ascender eles, talentos e por aí vai Que você consegue fechar a 9 e também a 10, essas duas salas Nesse vídeo eu vou focar na sala 11 e na sala 12 Falar quais equipes são mais poderosas, quais personagens você deve utilizar Elementos e por aí vai Tudo isso pra que você consiga passar o abismo inteiro com 9 estrelas E fechá-lo completamente E basicamente, esse Abismo Espiral, ele não tá tão complexo assim Um monte de pessoas estão falando que a gente conseguiu passar, foi muito fácil Só que quando eu vou fazer free to play é difícil, mas tudo bem Na bênção da Lua Abissal temos aqui Que isso aqui é bem importante pra você que quer passar da primeira vez Quando você usar sua habilidade elemental, você vai aumentar o dano do seu ataque normal e habilidade em 40% Se o personagem estiver com bênção do Espírito da Noite, você aumenta em 80% Então personagens como K'nichi, Mualani e também Katina vão estar super poderosos pra esse abismo atual Vamos começar pela sala 11, que sempre tem desordem das linhas dei Que a gente recebe 60% de bônus Dendro e 60% de bônus Hydro Então utilizar Hydro e Dendro vai ser muito bom pra você passar esse abismo bem facilmente O que iremos utilizar aqui? Na primeira parte vemos vários inimigos pra se enfrentar Na segunda parte a gente vê inimigos únicos Então, na parte 1, queremos controle de grupo Queremos personagens do elemento anemo Ou até mesmo personagens que atraem seus inimigos Que vão te facilitar Então se você tiver uma sucrose, linete, caso, avente Vai ser a melhor opção pra essa primeira parte E também personagens que causam dano em área Na segunda parte temos poucos inimigos Então queremos um dano mais concentrado Então você pode escolher entre nave, equipe de Hyper Bloom E por aí vai, que com certeza vai ser melhor nessa parte aqui E utilizar personagem Dendro e Hydro vai te facilitar Então, na primeira parte vou utilizar uma equipe da Mualani Mas não vai ser uma equipe super poderosa, né? Vou colocar uma equipe com personagens que quase ninguém utiliza Que seria o caso da Candace, Shinian e a própria Mualani Na parte 2, eu vou utilizar uma equipe de Hyper Bloom Já que tem esse bônus Dendro, por que não usar? Vou de Yao Yao, Xingqiu, Shinobu E pra terminar, o Viajante Dendro Então bora lá Parte número 1 Bom, vou pegar a proficiência elemental Ok, vamos iniciar o desafio Vamos direto pra cá Pra já atrair os inimigos E eles já ficarem longe Use o controle de grupo Legal que os personagens ficam tudo com o Ida, né? Mas tudo bem O que importa foi a intenção, né? Ok Tenta sempre juntar eles tudo bonitinho Eles vão ficar aparecendo do lado Se você tiver um controle de grupo vai ficar um pouco mais fácil Ok E passamos a parte 1 Parte número 2 A gente vai ter apenas um inimigo por vez Então vai ser um pouquinho mais fácil de enfrentar, né? É só você ir nele Que ele já vai ser atraído por você Foi um Corre Corre pro outro Não saiu, corre Corre pro outro Passamos Não saiu, corre Corre, corre, corre Câmara número 2 Vou pegar esse aumento de dano de ataque normal A gente vai começar Ir aqui pros espectros Bem do ladinho A gente vai querer juntar eles da melhor forma possível Caraca, foi Ida, velho Eu nunca consigo acertar Eu nunca consigo acertar o redemoinho da sucrose, velho Vai ficar aparecendo espectro por espectro Vai ficar aparecendo espectro por espectro Beleza, derrotamos os dois Agora é os cogumelos Agora é os cogumelos Cara, ninguém deve nunca ter visto uma 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 kendess e uma chininha junta, hein? Beleza Foi os cogumelos Agora é os saurianos Que é só juntar eles bonitinho Foi, passei com a moalã em level 70 Pra você ver como essa personagem É muito forte, né? Aqui a gente vai ter um inimigo uniquinho É só derrotar ela E essa nenhuma dificuldade O Hyper Bloom é excelente Pra personagens únicos E vai aparecer a besta sagrada de Hydro Que é um inimigo que você tem que tomar um pouco cuidado Porque os golpes dele são muito fortes, né? Mas se os seus personagens já estão poderosos Não há nenhuma dificuldade pra você Quando ele soltar um golpe especial Ele vai invocar um cristal Se você quebra o cristal Ele cai E perde a resistência Dele Se você consegue causar mais dano Ele fica mais fraco Mas é que meio que a gente não precisa Porque a gente passou sem fazer isso Câmera 3 Vou pegar esse aumento aqui De dano de supremo Que é o melhor Aqui a gente não tem mais nenhum desafio É só Os guerreiros saurianos Aqui é só derrotar eles mesmo Ok, foi um E os bichos de lava Lembrando que esses bichos de lava Eles tem uma resistência muito alta a Pyro, tá? Então utilizar personagens de Pyro Não vai te ajudar Utilize sempre personagens do elemento Hydro Dum Aqui nesse inimigo aqui Ela vai invocar isso aqui Você quebra com Electro mesmo Não quis quebrar, mano Mas tá bom Quebrando isso Fica um pouco mais fácil de derrotar ela Ai Ai Fica um pouco Mais fácil de derrotar ela Vamos 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 Caraca, o bicho com um de vidro E não querendo ir, mano Fechamos a sala 11 E agora vamos pra sala 12 A sala mais difícil do jogo Não temos desordem da linha lei E os inimigos que vamos enfrentar são Na câmera 1 Parte 1 Soldados fatores Tanto de Pyro Como também de Cryo Então utilizar personagens Do elemento Pyro E do elemento Hydro Vai te facilitar Parte 2 A gente tem Fantasmas de Hydro E também Dragão da Ruína Eremita De Pyro Aqui você vai querer focar Em dano bem centralizado E bem alto De uma vez só Na câmera 2 Temos terror cogumelo Com mais cogumelinhos Se você utilizar personagens De Electro Pra desativar ele E ele ficar enfraquecido Caindo no chão É muito bom Como também utilizar Pyro Vai te facilitar muito O único problema Dessa câmera 2 É que personagens de Dendro Não seriam tão bons Porque o terror cogumelo Tem uma resistência Altíssima a Dendro Na parte 2 Temos Mago Ken Que mais Cavaleiro da Serpente Então a gente vai querer Um dano bem concentrado Aqui também E na câmera 3 Temos o guloso Lorde da Montanha Junto com Formação mecânica Perpétua Nessas duas A gente vai querer Personagens do elemento Pyro Aqui pra facilitar E aqui um dano Bem gigantesco Em um momento Só Então quais são As minhas recomendações Aqui Na primeira parte Hydro e Pyro Vai ser a melhor opção Usa National Team Usa personagens Que façam Vaporização Que tenha Hydro E Pyro Então você pode utilizar Uma Ruta Uma Arlequino Aqui que também Vai ser muito bom Dá pra você utilizar Também com poções De intensificar Aqui que vai ser perfeito E pra terminar A Moalane Também é a melhor opção Pra aqui E é por isso Que eu vou Utilizar ela Na primeira parte Já passei Todas as dicas Na primeira parte Vou utilizar A equipe da Moalane Só que vou fazer Uma pequena troca Com a Yao Yao Pra ter uma reação De vaporização Mais facilmente Shang-Ling Yao Yao Kendisi E Moalane E na segunda parte Vamos de sobrecarga Câmera 1 Vou pegar o aumento De dano De ataque normal Aqui a gente Quer deixar os samurais Bem próximos Você vai ter que ter Ou um personagem Anemo Ou de certa forma Um dano em área Bem alto Aqui eu tenho um dano Em área bem alto Então vamos lá Eu sempre vou querer Deixar eles bem juntinho Pra aplicar O dano De uma vez só Beleza Aqui a gente tem Os fatuis A gente vai direto Pra esse fatui De Pyro Pra que ele pule Lá no fatui De Cryo Pra quebrar o escudo Pyro pro Cryo Hydro Pro Pyro E passamos A parte 1 Parte 2 A gente vai ter Uma sequência de inimigos Vai ser dragão Eremita E depois O inimigo Hydro Mas também Não é nada Complexo Per o dragão A gente já vem Aqui pra causar O maior dano possível Tocando o maior dano Dele Lembrando Se você tiver Um inimigo Que tem um dano Um pouco mais Focado É mais fácil Você derrotar Esse dragão Beleza Quebrei O bichinho Da eremita E ela causa Menos dano Perto de resistência Na verdade Aqui a gente tem O Fantasma Hydro O Fantasma Hydro Se você faz Reações De vaporização Ou de dendro Fica um pouco Mais fácil Lembrando que ele Dá muito dano Então toma cuidado Ok Vou jogar com calma Aqui Falta pouca vida Mesmo Conseguimos A câmera 1 Não pode Benet O Benet Nessa composição Não faz sentido A ressonância Pyro É melhor E você ter Dois Sub DPS Electro É melhor E a Shufrause Já cura o suficiente Pra Pra Yanfei Número número 2 Aqui eu vou pegar Dano do Supremo A gente vai ter Os Cogumelos E o Terror Cogumelo Aqui De certa forma É só causar Dano em área Aplicar muito Pyro E isso vai te ajudar Deixar eles Todos juntinhos Pra derrotar eles De uma vez só Beleza Aqui temos o Terror Cogumelo Não tem segredo De derrotar ele Elemento Pyro Ele fica desativado Elemento Electro Ele fica ativado Depois cansa E você causa dano Eu tô com o Pyro Pra fazer a reação De autorização Com a própria Moalane Lembrando que Esse bicho Ele tem muita resistência Dendro Tá bom Então tenta Não usar Muito Dendro Com ele Ok E passamos A parte 1 Parte 2 Aqui a gente tem Tantas armadoras Do vazio Como também Mago Kenki Você quer causar Muito dano Na armadura do vazio Pra derreter ele logo Porque o Mago Kenki Ele meio que enrola Um pouquinho E se você tiver escudo Não seja atingido Por ele Ok Senão ele fica mais forte Bora lá Aqui por exemplo Eu só vou usar A reação de sobrecarga Toda hora Pra que ele sempre Fique Tomando esse dano De sobrecarga E aí ele não Consiga ativar Dar dano No escuro Da minha Beidou E foi Aí eu vou de novo Sempre mantendo Esse Esse dano Constante O que é que ele foi Mago Kenki Mago Kenki Ele dá uma enrolaçãozinha Pra começar Ele demora um pouco É meio chato Mas de resto É só causar dano Mesmo E quando ele chega A uma certa Porcentagem de vida Ele dá O ataque especial Dele E você não consegue Causar dano Você quer chegar Ao máximo rápido possível Esse ataque especial Chegou nesse ataque especial Você pode desviar Usar ultimate O que você preferir Depois disso Ele vai se teleportar Sempre pras costas dele Então ele vai pra lá Quando ele acabar esse golpe Acabou esse golpe Ele teleportou Ele teleportou Causa dano Depois ele pode teleportar Pra frente Aí ele decidiu Lançar o golpe dele Desviei Ele nem teleportou Beleza Fechamos então A câmera 2 Câmera número 3 Vou pegar Proficiência elemental A gente tem o Lorde das Montanhas A única questão Do Lorde das Montanhas É que você precisa Aplicar Pyro Quando ele invocar sementes De esta É só causar dano E desviar dos seus ataques Eu consegui desviar Vai invocar sementes Agora Aplica Pyro No meio das sementes E agora é só causar dano Foi mais um golpe Foi mais um golpe Acertou Dessa vez acertou E passamos A parte 1 Parte 2 Aqui A gente tem um clássico Formação mecânica perpétua Um inimigo um pouco chato Mas não é nada complicado Você enfrentar ele É só realmente Só causar dano E quando ele Se separar Você vai no inimigo Que está brilhando Você separou Vai no inimigo Que está brilhando É isso aqui Ativa o ultimate Ativa o ultimate Ativa o ultimate E aí é só focar Nele que está caído E passamos Passamos a sala 12 Passamos 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 a sala 12 Conseguimos Yeah E com isso Fechamos completamente O abismo espiral Todas as salas Todas bonitinhas Todas maravilhosas Os personagens que eu utilizei Vai estar aí na descrição Na verdade vai estar nos comentários O ID O site Na verdade do Enca Para você ver O que eu utilizei Só para mostrar aqui Que a minha moalane Está totalmente Free to play Ela está com a arma do ferreiro Os artefatos dela Que até Os artefatos dela Estão horrorosos Gente Eu só peguei o básico Para vocês perceberem O quanto a moalane É muito forte Tipo Olha esse cálice de Hydro Olha esse relógio É Está tudo muito ruim Está tudo horrível Para você perceber O quão que a moalane É muito forte Inquisito de talento Ela está 10 9 Se você por acaso Tiver alguma dúvida Me diz aí Nos comentários Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar seu like De se inscrever no canal Que isso me ajudou muito mesmo Entre as minhas outras E de sucesso Como está aqui na descrição E é isso gente Até o próximo vídeo Fui